É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Aê menor, eu digo Eu sei o que você sai, mano Toca lado comigo, só Se eu dou um seco Vinte bandadão E o bagulho é muito sério Eu vou puxar na função Tá ligado, mano, que eu não me assemelho Eu ganho de canto e não com a bermuda acima do joelho Boa de igreja, você de bermuda no escuro, mano Ninguém vai te ver Barulho é todo, mano, eu chego pesado Saber por que parceiro eu já te mata Aqui não há negado Ninguém vai me ver no escuro Eu vou mandar tomar no cu Eu vou pegar seu nariz Eu vou acender que é igual abajur É um bagulho doido Pra não estar de gracinha Pra acender o abajur Tu já colocou até a cordinha O bagulho é sério, meu parceiro Eu mando free Pode ser escuro de guia Sua mina vai te trair Você tá de sacanagem, aliado E o bagulho é todo Meu mano, eu já chego aqui no micro-mergão Do jeito que tá arrumado Eu sei que tu é um cuzão A sua mina tá ligado, mano Tá de vacilação Por que você sabe, mano, na moral Pra esse jeito arrumado A sua mina me indica do terminal Me indica do terminal, meu mano Já tive um curso Sua mina vem de paçoca Debaixo do viaduto Você tá de sacanagem, aliado Eu sou do Catarina, meu parceiro E eu te mato no improvisado Eu vou puxar no instrumental Você é via de intermédio De bala house Em frente ao universal O bagulho é muito sério Frente a idosa Sei lá o que que é aquela porra Que eu tô em volta Pendo bala universal No freestyle, você não aguenta No universal, você é o capeta Não entra Tá de sacanagem, meu parceiro E na rima, meu mano Sabe aqui, eu sou verdadeiro Eu sou um capeta Eu vou fazer o meu improviso Porra, tá errado Eu vou fazer o meu improviso E eu começo, eu chego no improvisado Pra você ver, meu mano Eu já chego com os aliados Você tá me analisando Vou te falar Pode me analisar Meu mano, pode decorar Não posso decorar Porque isso aqui é freestyle Mas eu não como Que eu já passo aqui Te mostro qual detalhe Porque você sabe Que eu sou pistaleiro Cavaco de açougueiro E esse seu boneco é de padeiro De padeiro Vou falar pra tu Pagulho é doido, mano Eu rima até o Novo Iguaçu Pagulho é doido, mano Pode crer Falou de padeiro Mais 20 quilos de lindu E se você quer comer Um bagulho muito sério, meu parceiro Tá vendo o quanto eu pego No freestyle, mano Que eu sou verdadeiro Porque esse nigga Eu mando até o fim Eu tava em Niterói Seu nariz corto Parece o retorno Da bom fim Vou falar pra tu Pagulho é doido, mano Agora eu rima Novo Iguaçu Mas você, mano Eu rimo até japoné Quer me gastar Você tem mais dente que jacaré Tem mais dente que jacaré Meu mano No nosso expulso Pelo menos hoje Eu não tô com o pé russo É um bagulho muito sério, meu mano Sem engano Você tá de meio branco Seu pé russo tá exagerando Meu pé tá russo Eu chego improvisando Pelo menos a minha testa Não tá brilhando Você tá de sacanagem, meu parceiro Quer me gastar mais rima, meu mano Eu já sou verdadeiro Sua testa tá brilhando É um bagulho doidão Vai vendo como que eu faço a improvisação Com todo respeito, Ariado Cadê a porra do disfarçado? Cadê o disfarçado? Eu não forro o meu conflito Nem comi o plástico Você fica bonito Tá de sacanagem, meu mano Deixa eu falar Bagulho é sério na rima Sabe que pra tu não tá Seu cabelo é muito feio Vai pra puta que o pariu Aqui o boi lambeu Aqui a limba do boi caiu Bagulho é muito sério Seu cabelo é esquisito Você tem a cara do racinho Físico do marquito Tem, 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 tem Acabou a batalha Acabou Não, ele não tem essa cara não MC Joris Contra MC FK isso Barulho quem gostou da rima do freestyle do MCFK Barulho também virou a rima do MC Joris Acho que eu falei em casteliano, grego, russo Fala que se envolve Barulho quem gostou da rima do MCFK Barulho quem gostou da rima do MC Joris Classificado pra próxima fase